rapaziada rapaziada o clã walk show fit açúcar pega visão rapaziada de começar o vídeo aqui já vou pedir para vocês aí deixar o like de vocês no vídeo tava aqui no comentário vai de repente vai tá vazio não sei mas você deixa o comentário aí valeu rapaziada se curtiu o vídeo muito importante se inscreva no canal valeu rapaziada e ativa o sininho das notificações aí quando anunciar o o vídeo novo aqui se você vai receber a notificação aí essa rapaziada o sonson e gravar aqui vamos embora tem muita relação não 321 o que é isso tá real Derramou no copo Johnny Walker Lembro de um mano meu que não tinha nada Esse mano meu era eu Quando atravessou foi recebida tiro bala Primeiro obstáculo foi um, dois, três No baile eu viro nemo com ela procurando droga Me adaptei no meio de rata e cobra O circo pega fogo e o palhaço chora Olha esse menor Deixo ela feia de black lance Bandida só balança Eu fiz dinheiro e não virei playboy A rua ensina bacilo de cobra O jovem preto nem uma corda bamba Faça sua escolha, não morra quebrado Quero muito mais que multiplicar Se é jogo do trono, fica no sapato Mano eu saio da favela e olha onde eu tô Fui destaque dessa sisi e nem sou jogador Vi muitos fuzis e drogas mas sou homem novo Na real sou novo homem que tudo mudou Onde eu broto com as gata é certo chama atenção Onde eu broto com os cria mas que vira atração O pé eu botou o show e no tri pra ficar apelando O pé é a gente dessa glock que me deixa chamadão Meu G3 não é o Roberto Carlos e te dá um porra dão Ótica Monte Carlo, Marte passa a visão A China não é o Silvio Santo e tá no jogo do milhão É tipo confusão que os caras é buscados e mansão Fazendo essa grana pro meu filho cê fico Eu tô brigando nesse beat como se fosse a pleitória Eu vou vir morar na barra, já como incêndio em Niterói Eu já comi várias cavalas mas eu não sou um cowboy Wop, Wop, derramou no copo Johnny Wop Lembro de um mano meu que não tinha nada Esse mano meu era eu Quando atravessou foi recebida tiro bala Primeiro obstáculo foi um, dois, três No baile eu viro Nemo com ela procurando droga Me adaptei no meio de rata e cobra O circo pega fogo e o palhaço chora Olha esse menino 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 Entendeu né Vai pegar finta Vai pegar finta Vai pegar tá Pegamos Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Rapaziada, bravo Aí Ficou bravo Ficou bravo mesmo Ficou maneiro Gostei Não conhecia os shows que vem pouco Já escutei duas Alguma música assim tal Dao plan Que tem ele e tudo mais Acho que tem poucas músicas Bem poucas Se não me engano acho que foi a primeira música que ele Que ele grava com a qual que eu escutei Acho que até gravei clipe Pra ver o react aqui Acho que gravei duas Depois eu não gravei mais Fiquei um tempo sem gravar o plan Também tava vendo muita música Muito maluco E tive uns períodos aí também que fiquei sem gravar O mano aí O outro mano Eu não sei se pronuncia açúcar Eu não sei como se pronuncia É Bravo, gostei também do verso do cara Muito bom Clipe Pô Adorei Adorei essa edição aí Eu não sou o nome Não vou ser mentiroso aqui também Eu não sei o nome da Essa Essa Méscara de É Como se fosse assim A caracterização do palhaço desse tal Que ele mexe com a imagem Depois a gente bota um contraste na imagem e tal Não sei o que Fica mudando Fica muito doido Fica muito maneiro Entendi Tem hora que tu entende Era que tu entende nada Era que tu entende Sabe o que que era Porque tu não entende nada Fica uma doideira na tua cabeça Efeito visual ficou pica mano Muito bom Tá ligado Dá pra ver que o bagulho é simplão Tá ligado O meu mano ali com um aluco ali Um doidão lá A máscara de palhaço E pronto Adoro Gosto muito de clipe assim Tá ligado Simples Eu gosto muito dos elaborados Mas também gosto muito dos simples Tá ligado Gostei da música Tá ligado Os versos ali como Algumas 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 cordas pra ver Daí que tu toma né E é isso mano Curti pra caralho com o som Tá ligado O beat eu gostei também Tem jeito né É o Piu Na direção tem Pires É o Piu E o Undexter Acho que é assim que se pronuncia Ou o Undexter né Adorei mano De verdade Gostei Gostei mesmo Gostei Curti Me surpreendeu Porque eu não sabia que ia curtir Até porque eu termino com esses caras Então foi uma surpresa muito boa E espero gravar mais aí Dao clãinho Eu tô ligado que toda quinta-feira sai som Tem um tempão quando eu gravo E é isso rapaziada Espero que tenham curtida de verdade É Deixa o seu like Tá Muito importante Se inscreva no canal Vou pedir de novo Aí comenta aqui embaixo Deixa o seu comentário aí Provavelmente Não vai ter nenhum comentário Mas você comenta aí né Pra O vídeo tem alguma relevância Valeu rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Foi simples foi rápido E é isso rapaziada Valeu 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 Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau